O Zingre que ele falou é verdade sim. Eu também acho que sim. E acho mesmo que ela não gosta assim tanto dele como eu gosto dela. Tenho a certeza absoluta. Não gosto. Tenho a certeza. Você gosta dela? Faz assim com ela, chama ela. Fiquei chamando ela porque ela subiu de Calundô. Ainda fiquei ajudando os dois a fazer as pazes lá em cima atrás da cortina. Falei, pô, antes de você ir. Se você não quer mais nada com ela, mas antes de tudo você era amigo dela. Defenda-me. Nossa, deu o maior apoio pra lhe ajudar ela ontem. E sabes quem? Olha, ela poderá ser chamada ou para o Teide ou para o Quarto do Amor. Porque se se ela está com o Bruno Wallace e nas costas do Bruno Wallace faz aquele tudo que nós vimos ali nas imagens. Tu imagina? Ela sem cozer. Que eles tiveram ali, sei lá, uma cena, uma atração, opa, não venham com merdas porque eu acho que ela tem uma trem de problema. Parece quem está com o diabinho. És tu. Vou tirar. Não podes tirar no Date? Não no Date não, no Quarto do Amor. Mas tu preferes interromper um Quarto do Amor ou um Date? Porque eu gosto, eu adoro o Date. Só que num Date, tipo, a terceira pessoa não participa. Tens que ver. Dizem que um Date você não pode mudar embora. Pois não. Não. Quarto do Amor você pode. Não sei, eu já sei. Como assim? Como assim? O quê? Quem tiver no Quarto do Amor eu vou mandar embora. E vou tomar um drink lá. Perfeito que sei lá fora. Lá fora é ótimo. Só que eu não vou poder participar das atividades. Imagina. Acordar cedo já é ruim. Acordar cedo para não poder participar das atividades. Era bom se eu pudesse participar das atividades. Tipo, um date legal, pá, pá. Mas o que vai fica quieta, né? Tudo bem que é almoço, é de fora, pá, faz as coisas, mas... Acordar cedo. Não poder participar. Aí eu acho um pouco sem nexo. Entendeu? Um pouco sem nexo, porque tem que acordar cedo pra caramba. Não rola. Que pena. Que pena. O outro chegou onde ela baixou já a bolinha, já rapidinho. O outro desceu. E ela já baixou a bolinha. É, e já foi pro pé dela. Ela foi pra cozinhar agora. Tá vendo? Tchau. Tchau.